Salam, GMR Moreca, sem essa aqui mesmo que é sem a Moreca gostoso É, vamos lá então no jogo Quem fala galera, bem-vindo ao canal Gameplay M2 aqui, quem fala é o Moreca E olha o seguinte mano, eu tô fazendo uma parada aqui que vocês vivem me pedindo Pra gravar com vocês inscritos, é bem simples mano Só colar no nosso Discord da Gangue Mercenária, beleza? E mano, ó, já começou aqui o bagulho aqui é doido Se você não sabe qual o nosso Discord da Gangue Mercenária Eu sugiro que você vá lá no meu Instagram Lá no meu Instagram, lá no Destaques, tem lá o link do Discord Aí você clica lá e entra no Discord da Gangue Mercenária E sempre que eu for gravar, eu aviso no Instagram e vocês vão lá pro Discord Beleza? Então é assim, vai no meu Instagram que você vai saber tudo que tem que fazer Tranquilo? O meu Instagram tá aqui embaixo, olha, é arroba Moreca M2 Deixa eu ver aqui, o que que isso aqui que tava... Sa... Sa... Que isso rapaz? Ih, pulou? Por que que ele pulou? Porque tava interessante, pô Não sei se fosse um saco de tolete ali, ó E aí, rapaziada? E aí? E aí? E aí? E aí, Maureca? E aí, Maureca? E aí, e aí, galera, beleza? E aí? Salve! Salve, salve! Já tá gravando, né? Já tá gravando ou não? Já tá gravando, mano? Já tá gravando O primeiro desenho foi o meu Que era sortudo Não sabia desenhar sortudo Ô, rapaz, eu tenho aqui bacana Minha vez agora aqui Eu vou desenhar com todo prazer Presta atenção, galera Aqui, ó Presta atenção Olha só, olha só Eu vou entrar pro tablet Em tablet eu vou entrar em calo aqui Daí eu vou querer que ele puxe de volta, beleza? Beleza Beleza, mano, beleza Olha, vou dar dica, galera Opa, vou dar dica Tô dando dica, galera Tô dando dica, ó Tô dando dica Oi, fala aí, meu brother Fala aí, mano Fala aí, mano, beleza? Tranquilidade, meu brother Eu não sabe o que eu sou, não, mano É o Gustavo? É o Pedro, pô E aí, Pedro, beleza, mano? É o amigo do Eric? É, mano É amigo dele, não Hã? É amigo dele, não É isso, galera Vamos respeitar aí a escolha sexual do cara, rapaz Ô, moreca Você viu a foto O vídeo do Eric Do shopping Eu vi O Eric tava namorando Tava beijando na boca De uns rapazes lá, rapaz Ele pediu um quadrado Ele pediu um quadrado Ele tava beijando com segurança Ops Ops O quê? Ah, era o segurança, é? Não, não Não, não Não Vixi Game e pistolou Game e pistolou Ele tá jogando o kart Entra aí, galera Ele tá gravando Vai entrar aí, vai entrar aí Vai entrar aí, vai entrar aí Volta 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 Vamos lá, vamos lá Agora é o Freitas Ih, o Freitas pulou Ih, esse Freitas é o irmão do RD Eu sou o melhor desenhista Eu mentira O melhor desenhista de todo O World Time O World Eu sou o Morte Proherd Eu sou o Morte Proherd Eu sou o Morte Proherd Oi, diga aí, diga aí Eu sou o Morte Proherd Douglas Tu é quem? Eu sou o Morte Proherd Ah, o Morte Proherd E aí, mano, beleza? Morte Proherd Oi Pode ser, né, sabe? Pode ser, né, sabe? É, moreca é gostoso É, sério isso É, botaram Não fui eu que botei Alguém colocou aí Eu que fiz, é Que eu posso assinar Ô, Daz Clica aí O que a gente vai fazendo aí, ó Clica ali na dica ali em cima, mano Pra ficar mais fácil Já vem ter uma ideia Mais ou menos o que é Tem uma dica assim Tá cheia a sala Tá cheia a sala Ih, por favor, diz aí Vou tirar alguém aqui, ó Se vocês colocarem Não, tô brincando, tô brincando Tô brincando, tô brincando Não preciso tirar, não Não tirar, não tirar Humildade aí, humildade aí Gustavo Zica Gustavo Zica Fala, Gustavo Zica Fala, Gustavo Zica Ah Ô, moleque Oi Moleque Tem uma fã do game afim de mim, velho Que? É uma fã de quem, rapá? Tem uma fã do game afim de mim Só que ela é de Floripa Ele é de Floripa? Ela É, é ela Tá doido Ah, tá Isso Que é o de laranja Com meu nome, hein Que isso, gente É com F Pô, teve gente que colocou favela ali, é verdade? Planela O nome do cara é Pinto do Lucão, velho Mano, que aí Ah, pulou, velho Ah, mano Ficando interessante, mano Eu acho que ele viu Acho que ele viu depois Que tava ficando nada a ver, saca Que aí, rapaz Eu vou pular aqui Que isso aqui tá ficando Nada a ver Michel Lima Vá lá, Michel Lima Vamos lá O que o Michel Lima tá desenhando ali, mano E aí Ó, vou escalar uma coisa que tem tudo a ver Que isso, rapaz Cortina Que isso? Vixi Que isso, gente? Ó, gente, o V Ah, tá, 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 tá Já sei o que é, já sei o que é Ah, não Não, não, não Ah, já sei Ai, 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 ai Não, errei Que isso? Ó, o outro botou Ai, ai, já sei Acertei, meu brother Acertei também Mano do céu O que é? Era o que? Oi? Era o que? Como é que tá o comando? Era o que? Calma, gente Ah, tá terminando de montar ainda Tá faltando umas coisinhas ainda Lá pra agitar O que é isso? O que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Galera Adivinha Mas o que é isso? Caraca Isso aí tá parecendo um ratinho Saca? Um ratinho raspando a bula No chão aí Tá parecendo um ratinho Que acabou de cagar E tá raspando Que nem cachorro Que não acaba de cagar Cachorro que não acaba de cagar E não fica raspando o rabo no chão O Lula tá na calca aqui com vocês O Lula tá na calca dentro do banheiro Na prisão O Lula O Lula tá na prisão Eu tenho computado agora, viu? Não, lá na prisão Por isso que ele consegue falar Com vocês agora Tá certo O Lula Oi, o Lula Oi Esse user aí 22 Até agora Enviado Nem ou nem Nem falou nada no chat Pode expulsar Não, não, não Expulsar não Esse cara Ixi Eita pra lá Deus E aí vai sair jogo novo Vendo o calor do game Meu amigo O melhor da sinistra Agora a vez do K1 Martini Martini Jogar PR Onde é que tá o O link pra entrar na sala Tá cheia Ó De novo Ó Eu acho que é assim, né? Mano, o que é isso? Ah, vou sair Pode sair O que é isso? Eu não sei não Não, eu pulei, pulei Não sei não Ah, o que era, K1 Era cereal Cereal? Meu amigo, é só tu fazer uma tigela Tu faz os snowflakes Não tem os snowflakes? Aquele cereal? Cereal radical? Eu sei Voz de veludo Eu então colocava Nesse canal Aí na caixa Cadê esse voz de veludo? Deixa eu ver se a voz dele Realmente é de veludo Cadê? Eu sou ruim É o Clow É o Clow, mano É o Clow É o Clow O Michel O Michel Lima tá empatado comigo E eu sou Abriu uma vaga Abriu uma vaga Abriu uma vaga Abriu uma vaga Ah, mano, isso aqui vai ser muito fácil, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, meu Deus Isso aqui vai ser fácil Vai ser fácil É desumido esse gato Ninguém aceita, hein Ou ninguém acerta Que? Ninguém acerta, hein Essa porra Morra que eu acerto Pronto E... Dá uma dica? Dá uma dica Eu já dei ali, ó Já dei dicas ali, pô Eu vou fazer outra aqui, ó Ó, já acertaram ali, pô O Michel acertou O Michel é muito miseravão, doido Olha aí, ó Eu vou fazer um outro aqui, ó Que vocês vão entender exatamente o que é Pera aí Eu vou fazer um aqui Que vocês vão... Se não entender, meu parceiro Cavala Sei lá Não fale Quem souber, não fala, entendeu? Quem souber, não fala Por favor Isso aqui é fácil Não falem, galera Não fala Por favor, mano Olha aí, ó Não fala Meu Deus do céu, galera É isso aqui, ó Eu vou botar outra setinha É isso aqui, ó Ó Que isso? Entendeu? Ah, tô... Não fala Eu vou botar outra aqui Deixa eu ver Meu Deus O que é? Vou botar outra aqui, mano Que isso, Jesus? Começa com o que? Que isso? Que isso que o cara tá falando no chão Acorda, mano Ô, mano Tá, velho Acorda Os caras estavam... Os caras estavam trepados ali pendurados, velho Galera, então é isso Esse foi o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça, pessoal Se você quiser jogar com a gente aqui, beleza? Toda semana eu tô jogando com vocês É só vocês irem lá no meu Instagram Que tá aqui embaixo na descrição Arroba Maureka M2 Vai lá, me segue E fica de olho nos destaques Que lá tem o Discord da Gangue Mercenária E sempre, quando eu tenho tempo Eu venho aqui jogar com vocês, beleza? E é isso aí Galera que tá jogando aqui Quer mandar um salve aí, galera? Manda um salve aí, pessoal Que tá jogando comigo aí Salve! Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu, falou e fui É nóis e tchau E... Adeus, galera É nóis Tchau 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 Tchau